E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, vida no campo, boa tarde, boa noite Olha aí pessoal, os carneirinhos já vai na frente Olha aí como é que eu faço pra ensinar eles a começar a andar na frente Boto uma corda em uma, corda em outra Faço tipo um charreteamento, né? Aí na frente do cabreste deles eu amarro uma cordinha Quando eu puxar esse daqui, ele puxa o de lá E quando eu puxar esse de lá, ele puxa esse daqui Com a cordinha lá na frente, olha lá Cordinha no cabreste de um pro outro É assim pessoal, vamos levar um leitinho aqui das cabras, ali no ponto De boa De boa Tá curioso Tá vendo eu puxo esse daqui, olha O outro vem, olha Moda a cordinha que tá no cabreste E assim eu vou ensinando eles a andar na frente E do lado certo, né? Subir desse lado e descer do outro E olha Esse quando tá lá um futucão que é pro bicho ficar ligeiro E assim que a gente vai amassando por aqui, ó Cordinha aqui na mão A varinha Eu vou deixar eles comendo ali, amarrado O roxinho e o roxete tá em casa, de férias Pessoal Vou encangar mesmo eles quando eu amassar esses aqui, né? Já porque Tem que amassar A bota no carro todo dia, pessoal Ontem eu fui buscar a carrada de capim, que nem eu postei Ontem E De tarde Fui buscar um saco de capim lá na casa do meu pai E Hoje de manhã já tô na canga de novo Tá curioso, curioso Hoje de manhã já tô na canga de novo Se quer manso Tem que encangar todo dia, né? Tem gente que diz Como é que eu amassar os meus carneiros Bota no carro E encanga todo dia Você encangar uma vez por semana Você não pensa que eles vão amassar Igual deixar aqui, não Viu? Eles vão acostumar Agora amassar, não Amassar mesmo tem que ser assim Todo dia, viu? Vamo lá